Oi gente, hoje estou com a voz um pouquinho menos roca, hoje é dia 19, terça-feira, passei o dia inteiro fora de casa e quando eu chego em casa, quando eu chego em casa, o que que eu vejo? Tem grito? Ele comprou, ele comprou, ele achou, vamos de Páscoa! Ainda tem um recadinho aqui falando assim, ó, sei que você tá de dieta, mas é pra comer do mesmo jeito, gente, eu acho que eu estou, eu acho não, eu estou doente com a de ser ovo. Faz dia, faz três dias que ele falou que eu tô sonhando com esse ovo, que eu falo dormindo, tá gente, um detalhe assim, que já é só descobrido depois que casou, já era, acabou, é que eu falo dormindo, né amor? Fala dormindo? Fala muito. E eu fico com uma pessoa muito violenta dormindo também, que ele só descobriu depois que casou, então já era tarde demais. E agora gente, infelizmente, infelizmente, dieta você será quebrada agora, porque é questão de honra, a minha voz voltar pra eu não fazer mais vídeos. Te amo amor, te amo minha vida. Abre, mãe, abre, será que tem alguma coisa dentro? Você balançou? Vou entrar pra você abrir, tá. Só, só um copinho, amor, um copinho. Traz o outro pra cá. Ei? Uou, amor, tem coisa dentro, sim, olha aqui. Dois diamantes negros, um pra mim é pra você. Ai. Você quebrou a boca? Não quebrou não. Um ano depois e eu tomei. E? Não pega, mãe. Depois. Não. Termino esse vídeo Muito, muito, muito Agraciada Olha isso daqui Vocês achavam que o Jefferson não conseguiria Superar a lata de leite ninho Tá aí, meu marido me surpreende Com ovo de páscoa Quando eu fico doente O marido mima, mima Mima mesmo Então eu vou terminar a noite muito bem Acompanhado com o meu prato favorito Na vida Muito sushi e muito agosto grego E muito ovo de páscoa Te amo, politinho Também te amo